Bom, acho que no primeiro jogo nós fizemos uma grande partida fora de casa, as duas equipes oscilaram bastante com a posse de bola, nós tivemos algumas oportunidades a mais, mas eu acho que se tratando de oitava final, de jogar o primeiro jogo fora de casa, nós fizemos uma grande partida, eu acho que o resultado foi de bom tamanho, e agora a gente conta com o apoio do nosso torcedor para que lote o nosso ginásio, e espero que a gente possa estar saindo com a classificação para as quartas finais. Queria convidar todos para que nessa quarta-feira, dia 4, às 19h, comparecêssemos no Ginásio Polesportivo em Assueva e Marechal Rondon, com transmissão ao vivo do Sport TV, Canal Campeão.